Ricardo Doutela, espectador DDD 3399111443 Um beijo novamente em todo o Timarça da 98FM lá em Telflotone Os meninos estão fazendo o programa lá e acompanhando o Balão Geral Aí você respeita pra audiência Aproveito pra cumprimentar todos os cronistas esportivos Todos os radialistas que tocam aí as playlists, né? Aqui na nossa região Destaque especial pra turma da 100,1FM Imparçou E tem a 98 também Ibituruna FM Aqui escuta, Lamone Enche o telão Boa tarde, Nico Rapaz, que fotão, hein? Sou o Damares do Sertão do Rio Doce Essa é avó e bisavó da galera Mande um abraço pra dona Ana Abraço ao apresentador de milhões Eu estou valendo milhões, Lamone Você pagaria, Lamone, conta por mim É Milhões que eu valho Um beijo pra dona Ana E um beijo pra Damares Damares, obrigado pelo carinho Eu sou apresentador de milhões aí, ó Nico, queria desejar um feliz dia dos avós Para minha avó Laurinha E meu avô Wilson Os melhores do mundo Aí, Juliana, ó Você tem que pedir os meninos pra me dar um negócio desse aqui, ó É só mandar a fotinha, parabéns É isso que é neto, ó Ana Luísa Braga Viva a Ana Luísa Olha lá, deu pro vovôzão dela lá, ó Olha lá Amor que não se mede Amor que não se mede Ah, Cidade Negra, né? Onde vai, né? Próxima Nico, manda um abraço pra essa avó e bisavó maravilhosa Que não perde seu programa, sua fã número 1 Manda um forte abraço pra ela Desses dois bisnetos Heitor e Heloísa E a Miriam Pimentel Que é vovó também Aí, ó Beijo Bisneto, será que eu chego lá na mania? É, eu ando comendo muito hambúrguer Acho que eu não vou chegar lá não, mas tudo bem Boa tarde, Nico Sou Zelita de Tafrotone Quero parabenizar todos os vovôs do mundo Obrigado Nós agradecemos Aqui estão minhas princesas Letícia e Maria Eduarda Vovó ama vocês Seu programa é nota Mil Próxima Boa tarde, Nico Que Deus abençoe toda a sua equipe Vocês são nota mil Meu nome é Cláudio Gomes e moro no bairro Santa Rita Fala, Claudião Não me abandona, não Como é que tá o Santa Rita aí, Cláudio? Próxima Nico Boa tarde Hoje, nesse dia dos avós Conhecido como nosso dia Te peço para mandar um abraço para minha avó Terezinha E meu avô João Lá no Carapina É eles aí Aí conheceu a minha família Pode perguntar lá Conheceu meu pai É Nico E um abraço para você também Sou o Brian Ah Tava esquecendo já lá, manilha Ah Manda um abraço para os meus outros avós Ah Mandou um abraço para o avô só de um lado É, pôs fotinho e esqueceu do outro lado Aí Lembrou Foi Deus que lembrou ele Ah Manda um abraço para os meus outros avós Lá de Santa Bárbara do Leste Vô Luiz Vô Luiz E vô Erci Deus abençoe todos os avós Viva o Brian Vou salvar o Brian aqui Vô Terezinha e vô João De um lado Lá no Carapina Vô Erci e vô Luiz Lá em Santa Bárbara do Leste Pronto Você já mandou um abraço aí para as avós ou diretor? Vocês tem a voz ainda? Tem? Já mandou um abraço para eles? Lembrou, né? Mandou, Dés Vocês tem a voz? Mandou direitinho? Falou Nico pediu para parabenizar o senhor, vô Senhor Coloca assim na minha site que você me ajuda A vô Sebastiana Olha o diretor Mandou um beijo para ela As minhas coisas Você viu a vô Sebastiana Quem está mandando aqui é ele Ele não teve coragem de mandar a foto da senhora, não Eu ajudo o meu diretor Eu gosto dele demais, né? Esse novo aí, né?